Nesta terça-feira, dia 5 de junho, foi realizado o evento de abertura da 2ª Biomatão em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente. A primeira atividade a ser realizada foi a palestra proferida pelo secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos, Marcos Roberto Nascimento, com o tema Que Legado Ambiental Queremos para Matão? A palestra foi realizada na sede do SimComércio aqui de nossa cidade. Na verdade o tema é provocativo, ele diz respeito justamente a quais as ações que nós vamos fazer que vão nos fazer ser lembrados amanhã pelo que nós fizemos. E a ideia era trazer principalmente essa questão do Parque da Pedreira, que é um assunto que está sendo debatido hoje na Câmara Municipal, se Deus quiser vai ser objeto de uma audiência pública, para que a gente quer realmente que as pessoas participem, que elas nos tragam sugestões e ideias, para que nós não fiquemos só com o ônus de termos que resolver tudo. Porque quando várias cabeças pensam ao mesmo tempo, coisas melhores acontecem do que só se o Marquinho, só se o Ednardo, só se o presidente da Câmara pensar. Então, quando unimos as forças, quando todo mundo pensa em pró de um bem comum, as coisas acontecem. E é isso que nós estamos fazendo na frente da Secretaria de Meio Ambiente. Hoje nós temos uma equipe lá, concentrada, para resolver os problemas da cidade. Graças a Deus, conforme os números que eu apresentei, nós moramos numa cidade abençoada. Então, o meu trabalho, ele é mais no que nós vamos fazer no futuro, do que o que realmente tem que ser feito hoje. Hoje nós temos um problema grave ainda, na questão de resíduos sólidos, do que esse nós estamos trabalhando para resolver, e a questão da pedreira municipal, que é o outro passivo ambiental enorme. Então, nós estamos trabalhando, estamos buscando alternativas, para que o legado que o Marcos Nascimento, que o Ednardo, que os vereadores atuais, que aqueles que nos sucederem vão deixar para a cidade, seja um legado de prosperidade, de fazer com que a cidade se desenvolva e cresça com sustentabilidade, com responsabilidade, né, acima de tudo. Então, esse é o nosso intuito, e foi pensando nisso que eu desenvolvi esse tema. E durante toda essa semana, teremos atividades encerrando no domingo, às 9 horas da manhã, com a cavalgada Cascos Pelas Patas, que sairá de frente ao posto Laranjão, a partir das 9 horas da manhã, no domingo. Já no sábado, um dia antes do encerramento da Semana Mundial do Meio Ambiente, teremos diversas atividades na Praça Central, como oficinas e exposições, o mutirão do lixo eletrônico e curso de manejo e podas de árvores, finalizando com um show musical na Praça Central, como eu disse, todos estão convidados para participar da Semana Mundial do Meio Ambiente, aqui de nossa cidade. Prefeitura de Matão, juntos pelo caminho que sonhamos.